Esse foi o império que o batigo construiu Franco e Lanta do Uruguai, o Chile lá no Brasil Argentina e no fronteira, sabe que o bagulho é doido Imagine no cavão, o Itália e no boca a fogo Bom de bebê três pesadão Bom de bebê três pesadão Vai morrer polícia, vai morrer polícia Vinte e quatro horas O bonde tá na pista de verdade Na Brasile, no Bovola e no Santana O Furioso três Vai murchar os canos de nove Filha da puta que cagou e ficou quebrado Sua máscara caiu, o tempo é escaldado Pois aqui nós vive o crime do império sem julgaria Sem falar mal do D3 Vai virar capa do dia Vai morrer polícia, vai morrer polícia Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Vinte e três já tá na pista Vai morrer polícia, vai morrer polícia É o bonde do tabacão É o bonde do tabacão É o bonde do tabacão, o pique de quebrado Na divindade, na Brasile, no Bobola e no Santana O bonde do GTA Vai murchar os canos de nove Filha da puta que cagou e ficou quebrado Sua máscara caiu, o tempo é escaldado Nós fechamos o QRB no império sem julgaria Se falar mal do D3 Vai virar capa do dia Vai morrer polícia, vai morrer polícia Vinte e quatro horas O bonde tá na pista Vai morrer polícia, vai morrer polícia É o bonde do D3 Vai morrer polícia, vai morrer polícia